Fala, folks! No vídeo de hoje a gente vai atender a um pedido de um comentário. A Raíssa Medeiros assistiu o nosso vídeo sobre o Living on a Jet Plane e lembrou que na infância dela ela ouvia bastante uma música do trio Peter, Paul e Mary que a gente falou lá no outro vídeo. Então ela perguntou se eu tinha alguma informação interessante sobre a música 500 Miles. A resposta que eu tenho, sim. Sempre tenho uma informação interessante sobre alguma coisa. Vamos conferir qual é? Não, gente. Não é essa não. É o clássico folk. É que a gente ainda está no clima do vídeo do How Met Your Mother. Sorry. Bom, primeiro, para quem não conhece, a música 500 Miles é uma canção do Radio West e ela fez bastante sucesso na década de 60. Ali na época do revival do folk, vários artistas gravaram essa canção, inclusive a Juan Baez. Lord, I'm 500 Miles from my home A canção é uma canção bem simples, repetitiva até, e ela conta basicamente a história de um viajante que está sem grana e acaba tendo vergonha de voltar para casa por conta disso. E aí é uma melodia triste, mas bem bonita também. Tá, mas qual é a minha informação interessante ou qual é a minha informação extra sobre essa música? São duas, na verdade. A primeira delas é que essa canção ganhou uma versão belíssima da Rosane Cash, que é filha do Johnny Cash, em 2009, no álbum The List. O álbum em si já tem uma história muito bacana, que já rolava outro vídeo sobre ele. Quando a Rosane fez 18 anos, o Johnny Cash a presenteou com a lista, contendo 100 canções que ele considerava essenciais no country music. Então ela guardou essa lista por muito tempo, e em 2009 ela resolveu fazer o disco chamado The List, e nesse disco, claro que não tem 100 canções, mas tem algumas, e 500 Miles é uma delas, e ganhou uma versão belíssima com a voz fantástica da Rosane Cash. Confere. Bonito, não é não? A segunda informação é que ali em 2013, 2014, a canção ganhou mais uma versão, dessa vez para um filme, o Inside Live and Dave's, que é aquele que a gente conhece como um balada de um homem comum. O filme conta a história de um cantor folk, e eu não vou contar todo o enredo por aqui, porque já rende outro vídeo, mas essa canção aparece também nesse filme. Na história, que também se passa ali pelos anos 60, tem um duo folk, formado pelo Justin Timberlake e pela Carrie Mulligan. E em determinada cena, um apresentador lá, de um bar, de um microfone aberto, vivido pelo Stark Sands, ele chama esse duo para cantar com ele, e eles interpretam essa canção. Os três no palco, até dá para fazer uma referência ao Peter, Paul e Mary, e é uma cena bem bonita também. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm five hundred miles away from home. E é isso, Raíssa. Essas são as informações interessantes que eu tenho sobre essa canção, que é realmente muito bonita, e eu espero que você tenha gostado. Se você quer que eu comente alguma música, algum filme, alguma série, alguma trilha sonora, qualquer coisa envolvendo folk, é só pedir aí nos comentários, ou lá no Facebook, ou no Instagram, onde você quiser, e aí eu vou fazer o possível para trazer essa informação para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que curta, compartilhe, comente, mande para os amigos todos, e vamos lá espalhar folk pelo mundo. Let's folk the world! You can hear the whistle blow a hundred miles You can hear the whistle blow a hundred miles You can hear the 있을, que eu acho ele não ondeeros d You can hear the whistle blows a hundred miles You can hear theices e felicitön vive a hundred miles